Bom, então, eu resolvi fazer um passo a passo bem elaborado, bem explicadinho, sobre esse modelo que eu postei. Eu não tinha feito um passo a passo antes, bem explicadinho, porque eu não sabia que vocês iam gostar tanto, né, da ideia de acabar com esses novelinhos multicoloridos, né? Então, eu vi a necessidade pelas iniciantes, essas que estão começando agora, teve bastante dificuldade pelos comentários do vídeo. Mas eu já vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, para aquelas que tem mais prática, tem mais tempo aí no artesanato, dá só uma explicaçãozinha básica, vai resolver pra você, tá bom? Então, o outro vídeo é bem rapidinho, acho que tem menos de 10 minutos, então, pra aquelas que sabem mais um pouquinho, não que sabem mais um pouquinho, tem mais prática, mais anos aí na estrada, né, pra você fazer mais rápido. Bom, esse vídeo é exclusivo pra iniciantes mesmo, pois esse modelo é muito fácil, mas a gente já sabe que as iniciantes que estão começando agora, tem mesmo dificuldades. Bom, primeira coisa, você vai separar os seus novelinhos. Bom, gente, eu tenho bastante novelos desses daqui, e eu já fiz muitos modelos desse tapete. Então, esse aqui é só apenas uma amostra, porque é muita coisa, tem uns três anos, mais ou menos, que eu venho guardando, guardando esses novelinhos, e vendo o tanto que ele ocupa espaço, por isso eu decidi fazer uma coisa pra acabar com eles. Bom, esses daqui, tem alguns que a gente usa mais, né, no caso, essa cor aqui eu uso bastante. Então, esse eu não vou usar, esse aqui eu tô dando uma dica pra vocês. O que vocês usam muito, vocês não gastem, tá bom? Que sempre quando você vai fazer uma encomenda, talvez vai faltar um pouquinho, só um pouquinho, então, você não gasta ele, não, deixa ele separado. O que você não gasta, que foi aquela encomenda que você pegou, e tem tempo que você não pega outra encomenda com a mesma cor, com o mesmo pedido, aí você tá sempre guardando ele, então, esses daqui a gente vai usar. Bom, primeira coisa, você pega todos os seus novelos e vê aqueles que tem pouquíssimo. Esse você vai separando, tá bom? Porque não vai dar pra fazer o tapete, mas vai dar pra fazer outra coisa, que eu vou explicar agorinha, que você vai fazer com esses recheios. E vai separando. Os que tem mais, você vai começar, você vai guardando. E os que tem menos, que menos aqui no caso, que você vê um tamanho assim, mais ou menos, ó. Você pensa assim, esse aqui eu quero um tapete, um tamanho bom. Então, você pega e já começa a fazer o desenho que a gente vai começar a fazer agora, que eu vou explicar os lequezinhos. Atira, né? E vai vendo a quantidade que você vai achar que vai dar o tamanho, né? Entre esses daqui, o tamanho que você quer. Vamos supor, você quer uma passarela. Olha, no caso, esse daqui daria uma passarela, né? Mas, Val, os outros não dão uma passarela. Então, você pega esse com o resto de barbante, com outras linhas que você tá aí guardado muito tempo, e separa, entendeu? Olha, pra fazer um jogo de conzinho com essas sobras, não precisa ser uma coisa assim, uniforme, uma cor só. O interessante é você colorir, entendeu? Aí, separa todos os seus novelos, separou os mais grandão dos mais pequenos, começa a fazer de um tamanho que você quer, vamos supor, eu quero fazer pelo menor. Faz a tira. A minha tira aqui que eu fiz, para um tapete normal, assim, de porta, né? Eu fiz com 28 lequinhos desse, 28 dá um tapete de porta. Pegou esse daqui, deu 28, com certeza o restante dá, né? No caso, esse aqui é o menor. Mas, pegou esse daqui, deu 28, o restante dá. Esse daqui deu menos, você vai ter que fazer, dá menos. Então, larga esse e começa pelo maiorzinho. Esse daqui deu 28, então, com certeza o restante vai dar, tá bom? Assim, você vai separando primeiro, organizando os seus novelos. Bom, o pequenininho que ficou, eu vou dar uma ideia para vocês que eu estou fazendo. Eu estou fazendo puxador de geladeira, detalhezinhos do fogão, forrinho de bandeja, entendeu? Para ficar bem coloridinha a minha cozinha, com passarela, com tapete, com pegador de geladeira. No caso, pegador de geladeira é super pequeno. Você vai fazer um tanto assim, ó. Então, esse daqui vai dar. Se não der, você faz outra coisinha. Sempre vai ter uma utilidade para ele. Não joga fora, gente, porque isso aqui é caro. Não joga fora, sempre vai ter uma utilidade. Na hora que você ver a utilidade, é aquela. Então, vamos lá começar, né? A nossa explicaçãozinha. Separou os novelos bem separadinhos. Então, agora a gente vai começar pelo lequezinho. Eu vou pegar esse daqui, porque os outros já tenho ideia para eles. Vou pegar ele. Com agulha 4 milímetros, eu vou dar uma laçada inicial. Criar a laçada. Vou fazer aqui nove correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Prendo com ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz. Ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Dentro da argola, eu vou fazer um leque com três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Pronto. Aqui, eu vou ter uma base aqui, ó, de umas cinco correntinhas livres. Porque lá na frente, a gente vai fazer cinco correntinhas livres. O último leque. Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui tá preso. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Vou dar uma puxadinha aqui. E eu vou fazer meu último ponto aqui. Um ponto alto. Que é a lateral da base. Ele vai ficar assim. Aqui, eu tenho cinco correntinhas livres. Vou virar o leque e vou fazer três correntinhas. Dentro do leque, eu vou fazer novamente outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. E vou fazer um ponto alto em cima dessas três correntinhas da lateral. Olha. Ficando assim. Viro novamente, três correntinhas. E novamente, o leque dentro do leque. Duas correntinhas. Para fechar o leque, eu vou fazer os três pontos altos. E ponto alto sempre na última correntinha que a gente fez aqui, ó. Ficar retinho aqui, ó. Aqui que a gente vai trabalhar a parte da emenda. Bom, não tem o número certo. É o tamanho que o teu novelinho que você escolheu para iniciar deu. Então, no meu caso aqui, como eu tenho muito, eu tenho muita variedade, eu posso fazer bastante, assim, tapetinhos, né? No meu caso, eu tô precisando de tapete pra porta. É... Eu fiz com vinte e oito, cada desse, vinte e oito leques. Cada um. Vinte e oito leques. Me sobrou muitos pequenininhos, como esse, como esse, que eu vou gastar também, tá bom? Eu vou fazer cinco tiras dessa. As minhas já estão prontas, ó. Fiz uma azul. Fiz uma mostarda, uma rosa, uma mesclada aqui. Então, eu fiz cinco tiras. Esse é o tamanho dela pra um tapete de porta. Então, aqui é só você não esquecendo. É contar vinte e oito, se você quer um tapete de porta, vinte e oito leques desse para... Quando chegar no último leque, você vai fazer aqui. Esse aqui eu não fiz, porque eu esqueci, gente. Mas aqui, ó, no último leque, você vai fazer não duas correntinhas, vai fazer cinco correntinhas, tá bom? A gente precisa o mesmo tamanho que a gente teve dessa argola, a gente vai precisar nessa aqui. Vou até desmachar e vou concluir aqui. Cinco correntinhas aqui no último leque. Dependente do tamanho que você quiser, sempre a última é cinco correntinhas, tá bom? Bom, agora a gente vai pra parte da emenda. Bom, então, aqui terminamos as nossas tiras. Foram cinco tiras de vinte e oito lequinhos cada. Fizemos cinco e agora a gente vai partir para a parte da emenda. Mas antes da emenda, a gente vai trabalhar aqui ao redor. Bom, eu tava aqui fazendo essas tiras e pensando outro formato legal para o seu tapete, a sua passarela ficar muito legal. Automaticamente eu fui pensando, em vez de fazer as tiras de vinte e oito leques, você pode fazer ela menor e trabalhar ele listrado assim. Gente, vai ficar muito bonito. Tipo, o nosso trabalho, o nosso tapete, ele é assim, ó, né? Vai ser cinco tiras assim. Você pode fazer tipo listras, assim, em diagonal e até completar um comprimento legal de um tapete ou de uma passarela que você quer, tá bom? Eu creio que com umas dezoito, mais ou menos uns dezoito lequinhos aqui fica legal para um trabalho desse. Bom, agora aqui a gente vai partir para o barbante. Outra dica que eu quero dar pra vocês é assim, não é necessário ser um barbante cru. Talvez você tenha um resto legal e que gasta pouquíssimo nesse tapete, mas você tenha um resto de uma linha que você quase não usa. Tipo uma cor neutra, um preto, nossa, vai ficar lindo, show. Um marrom, um bege. Talvez você quer colorir também mais ainda, fazer ele aqui cru e a base colorida. Talvez é um tom que você tem aqui nas tiras. Então, vai trabalhando as cores, a imaginação. Nessa alcinha de cinco correntinhas, a gente vai amarrar o fio. Aqui eu estou trabalhando com o fio 6, não sei se eu tinha falado pra vocês. Um fio 6, mas pode sim ser usado um fio número 8, mais grosso, tá bom? Que vai ser até melhor para o seu tapete. Como ele tem muito buraquinho, ele vai ficar até mais com sustentação, bem mais uniforme, tá bom? Olha, no primeiro lequinho, lembra que a gente fez uma alcinha aqui, ó. Antes de formar o lequinho, a gente fez uma alcinha aqui. Dentro dessa alcinha, eu vou fazer um ponto V. O que é um ponto V? Um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto, no mesmo lugar. Vai formar um V. Sem corrente alguma, a gente não vai dar corrente. A gente vai pular pro próximo, sempre nessas alcinhas, ó. Dentro. E vai fazer novamente um ponto V. Eu vou fazer esse ponto V até chegar na outra ponta. Eu vou fazer os meus aqui, só isso, ó. Sem mistério algum. Vou fazer o ponto V aqui, ó. Dois pontos altos, duas correntes e outro ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto, olha. Um ponto alto, duas correntes. E um ponto alto no mesmo lugar. Eu vou fazendo essa sequência até chegar aqui, onde eu volto com vocês. Bom, aqui terminei. No último leque, fiz na alcinha um ponto V. Sem corrente alguma, não vou fazer nenhuma corrente de separação. Eu já vou entrar dentro do leque. Dentro do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos, uma corrente. E vou fazer novamente outro casalzinho. Vai ser seis casalzinhos de dois pontos altos, separados com uma corrente, totalizando doze pontos altos. Bom? Aqui a gente fez dois. Vou falar casalzinha, porque significa dois pontos altos. Mais um, mais dois, aqui a gente vai contar quanto que a gente já tem aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Preciso mais de dois casal. Uma corrente de separação, mais um casal. E o último casalzinho de dois pontos altos. Ficou aqui. Seis casalzinhos de dois pontos altos, separados com uma correntinha, com doze pontos altos. Aqui, eu vou voltar fazendo os meus pontos V. Bom, no primeiro aqui, a gente vai fazer o ponto V. E vai continuar assim, até chegar a outra ponta, onde eu volto com vocês novamente. Porque aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Tá bom? Olha, aqui a gente fez seis casal. Aqui, a gente vai fazer cinco casal inteiro. Só que esses três correntinhas aqui, ela já equivale um ponto alto. Então, aqui só falta o parzinho desse daqui pra completar os seis casalzinhos de dois pontos altos, separado com uma corrente. Entenderam? Nossa, quase não respirei agora, né, gente? Tô rápida pra falar, né, mas espero que vocês entendam. Super fácil, tá bom? É muito fácil. Mas quando chegar aqui, eu volto com vocês. Eu só vou dar início aos meus casalzinhos. Quando chegar, eu explico pra vocês como é que a gente fez, tá bom? Vou terminar aqui meus pontos Vs e volto com vocês em seguida. Bom, aqui terminamos. Terminamos, chegamos até a carreira que eu tinha dito pra vocês. Eu fiz aqui cinco casalzinhos de dois pontos altos, separados com uma corrente cada. E ficou pra terminar o último casalzinho. Aqui eu fiz uma corrente de separação. E vou fazer novamente outro ponto alto. E lembra que a gente subiu aqui com três correntinhas? Eu só vou entrar na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, eu vou caminhar... Aliás, desculpa. Aqui, como sendo o primeiro, o primeiro, você vai cortar o fio e arrematar. Ele vai ficar só o primeiro, tá, meninas? O segundo, você vai fazer nessa sequência que eu vou fazer agora. Aqui você corta o fio, arremata e reserva ele. Vamos supor que você já tenha adiantado como eu aqui. Terminou a segunda, você já pode começar a emenda. Aqui você vai caminhar com ponto baixíssimo... Até chegar no meio do ponto Vzinho. Aqui dentro do ponto V, você vai fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Espero que vocês tenham entendido, viu? Esse aqui que a gente fez é o primeiro. Corta o fio e arremata. Faça o segundo e já faz essa sequência como eu. Pra não ter que ficar arrematando muitas vezes, colocando fio muitas vezes, né? A gente já vai adiantando. Então, aqui, você pega a outra parte que você fez... Dentro do Vzinho, você prende com ponto baixo. Volta com duas correntes. No Vzinho desse, prende com ponto baixo. Duas correntes. No Vzinho desse, prende com ponto baixo. Então, você, tipo, tá costurando uma peça na outra. E ela vai ficar todas emendadas. É... Não esqueça nem um Vzinho pra trás, tá bom, gente? Preste atenção só nisso. Todas têm que estar presas, olha. Duas correntes e volta. Prende com ponto baixo. Duas correntes. Vai lá, prende com ponto baixo. E assim você vai até chegar no final. Aí sim, você corta o fio e arremata. Comece a outra parte. A outra parte. E aqui, você vai começar a emendar. Quando você terminar a última... A última dessa parte que a gente fez... É, a última tira, o seu tapete vai estar todo emendado já. Aí a gente vai partir para a parte do bico. Até aqui, tudo bem. Essa é a emenda que as meninas estavam tendo dificuldade. É somente ponto baixo, duas correntes, ponto baixo, prendendo na tira. Volta com duas correntes, prende com ponto baixo. Sobe duas correntes, prende com ponto baixo. Não esquecendo os Vs. Todos os Vs têm que estar presos. Terminou aqui. Termine de fazer as cinco tiras, pregando todas. E a gente volta com elas presas com vocês. Para a gente dar continuidade fazendo o contorno do bico. Tá bom? Eu vou terminar as minhas aqui e volto com vocês. Bom, aqui o tapete já está todo emendado. As tiras todas emendadas. É, estou mostrando para vocês para ver como fica. Não vai mudar muita coisa porque só tem duas carreiras de bico. Caso vocês quiserem fazer mais, elaborado, mais... Vão criando, vão se inspirando aí para ficar, né? Eu quis fazer para não perder o formato aqui, ó. Né? Então, fica desse jeito. E agora a gente vai partir para a carreira do bico. Só apenas duas carreirinhas, tá bom? Então, vamos lá. Continuar a nossa videoaula. Vamos lá terminar nosso tapete. Estamos na parte do bico. Aqui, no último leque que a gente fez, ou seja, o primeiro, qual lado que você for pegar, né? Você vai amarrar o fio e aqui mesmo você vai fazer um leque. Vai ser três correntinhas para dar altura, duas correntinhas e novamente o ponto alto. Você vai fazer duas correntinhas e aqui, onde a gente fez esse bico aqui, tem os intervalos da correntinha que a gente fez para formar os casalzinhos, né? Fez o casalzinho, separou com a correntinha. Dentro desse intervalo, você vai fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo, outro leque. Um ponto alto, duas correntes e o ponto alto. Duas correntinhas, no próximo, ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo, outro leque. Duas correntinhas e no último, porque aqui terminou o casal, então aqui você vai fazer um ponto baixo. Aqui, chegamos na emenda de uma tira para a outra, né? Aqui você vai fazer uma correntinha. E aqui, onde a gente fez a emenda, você pode colocar tanto aqui como aqui, não tem problema. Você vai fazer outro leque. Ponto alto, duas correntes e o ponto alto. Uma correntinha e passa para o outro bico, né? Aqui tem o casal e no intervalo, do primeiro intervalo, você faz um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo, o leque. Duas correntinhas, no próximo, o ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo, o leque. Duas correntinhas, termina o leque. Duas correntinhas, no próximo, o ponto baixo. E vai ficar assim, esses bicos do tapete. Vai ser sempre assim, ó. Do jeito que a gente fez. Você vai fazer as cinco partes. Aqui, a gente tem... Um, dois, três. Tô falando em cima da ponta. Um, dois, três pontos baixos e dois leques. Sempre desse jeito. Não mudem nada. Se você ver que você fez leque a mais ou ponto baixo a mais, volta e desmorcha, porque não vai dar certo na próxima etapa do bico. Então, seguiu desse jeito até terminar essa parte aqui. Quando chegar aqui, você fez... Você vai fazer o último ponto baixo aqui, na outra ponta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer aqui a lateral. Vou explicar como que faz a lateral do tapete. Tá bom? Eu vou terminar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Tô aqui, cheguei na lateral. A gente vai fazer duas correntinhas aqui. Fiz o meu último ponto baixo aqui. A gente vai fazer duas correntinhas. E notem que aqui tem muito ponto V. Se eu fizer com duas correntinhas de separação, vai ficar embabadado. Aqui, eu vou fazer o seguinte. No primeiro, eu vou fazer um ponto V. Normal, igual o de baixo, igual o que a gente fez anteriormente aqui, né? Um ponto alto, duas correntes e o ponto alto. Mas aqui, eu vou fazer com uma correntinha de separação e vou vir no próximo ponto V e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação, ponto V no próximo. E assim, a gente vai intercalando até chegar na outra parte, onde a gente fez aquele detalhe daqui, ó, do bico. Então, é ponto V, ponto baixo, ponto V, ponto baixo, até chegar aqui. Quando chegar aqui, você, se você não entendeu direitinho, você volta o vídeo um pouquinho e tenta pegar essa explicação. Mas é muito fácil. A única coisa que temos que lembrar aqui, pra não se perder, é que cada bico desse tem dois pontos Vs e três pontos baixos. Sendo que aqui também, a gente fez uma correntinha pra fazer o ponto V bem na emenda, porque senão ele vai embabadar também. Bom, é só isso que você tem que lembrar. Eu vou terminar aqui, vou dar a minha volta no tapete inteiro, vou chegar aqui, prender com ponto baixíssimo e volto com vocês pra gente finalizar com a última parte do bico. Bom, chegamos aqui no final, demos a volta no trabalho todo. Bom, é um tapete de porta, no final eu vou medir ele pra deixar as medidas pra vocês. Se quiser fazer maior, né, pode fazer, não tem problema. É pra você fazer ele maior, como eu expliquei, aumenta os leques, menor, diminui os leques. Então, aqui a gente chegou no primeiro ponto V que a gente fez, vamos entrar dentro dele, observe que esse ponto V é o da lateral. Então, aqui dentro eu vou fazer seis pontos altos. Começo com três correntes e vou fazer mais cinco pontos altos pra completar os seis pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Bom, aqui eu não vou fazer corrente alguma, eu já vou passar pro próximo que já cheguei no bico, né, nos biquinhos que a gente fez. Já vou passar pro próximo e aqui dentro desses dois eu vou fazer nove, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui no próximo, lembra que a gente tem dois pontos V aqui, no próximo eu também vou fazer nove pontos altos. Dois, observe que eu não fiz nenhuma corrente de separação, não precisa. Ao redor do tapete inteiro a gente não vai usar correntinha de separação, tá bom? Então, aqui dentro a gente vai estar fazendo os nove pontos altos, cinco, seis, sete, oito e nove. Somente nesse bico, tanto desse lado como o do outro lado a gente vai fazer nos dois pontos Vs, os nove pontos altos. Agora aqui, que é onde a gente fez a emenda nesse ponto V daqui do meio, a gente vai fazer somente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Pronto. Eu acho que agora dá pra terminar o trabalho. Bom, vou explicar aqui de novo pra vocês não se perderem. Somente nesses dois pontos Vs, tanto de uma ponta como na outra ponta, que você vai fazer os nove pontos altos. Aqui no meio, que é a emenda, são seis pontos altos. Na lateral, dentro dos Vzinhos, você vai fazer seis pontos altos. Desencada, ponto V, que a gente tem aqui. Terminou? Corta o fio e arremata, e está pronto o teu trabalho. Bom, esse tapete meu aqui é um tapete de porta. Eu vou deixar as medidas e segura um pouquinho. Eu sei que vocês já devem estar fazendo, estão loucas pra terminar. Mas segura um pouquinho, espera o vídeo acabar. Aqui no final aqui, eu vou deixar a foto. Pra vocês dão uma olhadinha direitinho, tirar algumas dúvidas, porque muitas até tiram até por foto, né? Eu mesmo consigo tirar por foto. Então, eu vou deixar a foto dele pronto, com a medida desse que ficou, mas deixando bem claro. Um tapete desse, por ser de restos de linha, nenhum fica igual ao outro. Vai depender muito da linha que você tem aí de sobra. Então, o meu aqui fica de um jeito, pode ficar de um tamanho, o seu pode você ter mais. Linhas, mais quantidade de linha, de uma cor, e pode estar um tamanho diferente. Mas eu vou deixar aqui como exemplo, como ficou esse daqui nessa contagem que eu fiz, dos leques, tá bom? Olha, eu espero que tenham gostado. Peço desculpa às meninas que deixaram os comentários lá. Alguns comentários. Nossa, seria crueldade da minha parte de não vir aqui fazer esse passo a passo. Muito carinhosas, muito atenciosas. E eu, novamente, peço desculpa, porque eu não sabia que vocês iam gostar tanto dessa ideia de acabar com essas linhas, tá bom? Estamos aqui pra qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Aceito todas as críticas que construam o nosso canal, que melhoram o nosso trabalho. As críticas ofensivas, eu nem olho, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. Compartilhe com as amigas a ideia. E vamos lá preparar a próxima videoaula. Em breve, se Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus. Beijos, fiquem com Deus.